DJ DK Em quatro pare de amor, tudo você pode Flexiona lentamente, devagar não fode Que ela fode, ai, baile da 17 Foge da mamãe, para perdido com os moleque E ela fode, ai, baile da 17 Foge da mamãe, para perdido com os moleque Fugida, mamãe, tá perdido com os moleque Fugida, mamãe, tá perdido com os moleque E ela fude, ela vai lhe dar dezessete Fugida, mamãe, tá perdido com os moleque Quatro paredes, amor, tudo você pode Fique-se ondo lentamente, devagar, não evode Devagar, não evode DJ D.H., tá ligado? Ocupa-me, mas putaria, ela está perdido o homem DJ D.H. na favela Esse é o noqueira, porra Em quatro paredes, amor, tudo você pode Flexiona lentamente, devagar, não evode Que ela fude, ela vai lhe dar dezessete Fugida, mamãe, tá perdido com os moleque 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 E ela fude, ela vai lhe dar dezessete Fugida, mamãe, tá perdido com os moleque Em quatro paredes, amor, tudo você pode Fique-se ondo lentamente, devagar, não evode Devagar, não evode DJ D.H., tá ligado? Ocupa-me, mas putaria, ela está perdido o homem DJ D.H. na favela E se a o no quiera, porra E se a o no quiera, porra